Quando você precisar comprar uma linha convencional, seu BCP ou seu teléfono celular, você precisa de algumas garantias. Comprar com quem realmente tem seriedade, respeito no mercado. E aí a gente está falando de Betel, não é isso? Olha, Betel aí há muitos anos no mercado, como a Pamela falou, mexendo com minhas convencionais, com BCP, agente autorizado, credenciado teléfono celular. Então aqui em telecomunicação você tem tudo. Tudo que eu falo. Você tem acessórios, você tem telefone sem fio hoje da Motorola original para o seu aparelho convencional e tem uma gama de aparelhos celulares e acessórios que você vai ver alguma coisa agora, tá? Vem cá, vamos te mostrar alguns preços muito legais que ele separou para você. Esse é o Nokia 8860, é aquele coqueluche, a novidade que tem agora da Nokia no TDMA, tá? No sistema BCP. Tem também da Teléfono, o que nós temos? Temos o Multitac ou o Baby, que também está em promoção pela Teléfono por R$ 429,00, é um aparelho pequenininho também, R$ 429,00. Tem o Startac 7760 também por R$ 799,00, tá? Então tem a linha toda dos aparelhos DCP, como é que eu falei, alguma coisa. Tem o Pegfali, tem o 6120, o Baby, o que quer dizer? Completo, é completo. Olha o Cine sem fio, esse Motorola que está... Bárbaro, tem um alcance enorme, né? Tudo aparelhos novos que saíram da Motorola agora, isso está em linha convencional. Isso, você encontra tudo isso aqui na Betel com facilidade de pagamento? São várias lojas para você, no parque que você tiver, com certeza vai estar ruim, entendeu? Aqui nós estamos trabalhando agora no Rio de Janeiro, temos aqui, vou dar um curso de endereço, a Bíblia Ibirapuera, 2064, 10º andar, o telefone é 50529733, bem em frente à igreja de Moema. Tem lá em Moema, o telefone é 50526444. Jundiaí? Tem, vamos falar da sua pele, 66714333, tem Jundiaí 731647474. Freguesia? Freguesia do O, 8766699. Morumbi? E do Morumbi, aqui onde estamos gravando, 37446660, com horário de shopping essa loja. Viu só? Toda essa estrutura para você é Betel. Vim fazer um excelente negócio aqui, você não vai se arrepender, eu tenho certeza.